A partir da evolução das eleições gerais, das regras, das políticas afirmativas adotadas, a gente tem conseguido um maior número de candidaturas e de eleitas. Só que os estudos apontam que se a gente continuar nesse ritmo que a gente está seguindo, a gente só vai alcançar a equidade e a paridade de gênero nos espaços políticos em 2080. Então, seguir um ritmo natural e orgânico, só torcendo para que a gente consiga essas mulheres nos espaços de poder, são daqui a 60 anos, a gente não pode perder esse tempo, até porque a gente entende, e isso é dado, isso é quantificado, que com mais mulheres, com maior representatividade, participação dessas mulheres nos espaços de decisão, você tem políticas públicas mais assertivas, mais eficientes, você tem menos índices de corrupção, você tem mais indicadores de desenvolvimento humano sendo complementados e sendo elevados com a participação dessa representatividade nesses espaços.